E os crimes envolvendo menores de idade vêm crescendo no Brasil. O governador Geraldo Alckmin defende a baixa na maioridade penal. O assunto gerou polêmica. Votuporanga registrou nos três primeiros meses de 2013 27 atos infracionais, ou seja, crimes praticados por menores de idade. Com mais de 20 anos de experiência em direito criminal, o advogado e professor universitário Jaime Pimentel explica que atualmente o tratamento para jovens ainda é diferenciado. Hoje pelo nosso código penal é imputável, ou seja, é capaz de receber uma pena aquele indivíduo que tem 18 anos. Dos 12 aos 18, ele é tratado pela legislação especial que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é crime para o maior de idade, para ele chama-se ato infracional. E quando ele pratica um ato infracional, ele recebe um tratamento diferenciado, uma medida sócio-educativa que fala, né? O advogado tem posição contrária à redução da maioridade penal. Para começar, o governo do estado não tem competência para legislar sobre o direito penal. A matéria é inerente ao governo federal, à União, ao Congresso Nacional. E tem que haver uma mudança, inclusive na Constituição Federal, para mudar a maioridade penal. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que o estado, a União, o município devem vencer, primeiramente, na criança e no adolescente. O delegado seccional Oslimar, que acredita que em alguns casos, menores de idade assumem a culpa de crimes cometidos por maiores, para livrar os criminosos das penas. Quanto o responsável penalmente, o maior de 18 anos, ele tem uma punição, né? O menor, ele tem uma reeducação aí. Então, a reprimenda é bem mais branda. Apesar disso, o delegado é favorável à redução da maioridade penal. A gente quer lembrar, né, que o menor já vota com 16 anos, né? Esse menor também pode ter sua maioridade civil requerida já aos 16 anos. Então, eu acabo sendo favorável à redução da maioridade penal. Se não for para 16 anos, pelo menos para 17 anos de idade. O assunto é polêmico e, nas ruas, as opiniões sobre a baixa da maioridade penal são bastante diferentes. O mesmo crime que eles fazem, os outros grandes fazem. Então, eu acho que o direito é o mesmo, né? Eu sou contra. Eu acho que o menor tem que ser assistido, muito bem assistido. Porque muitas vezes o menor comete um delito, mas está vindo lá, coitado, dentro da própria vida, dentro da própria casa. Então, ainda sou contra a penalidade de um menor ser penalizado como um adulto. Eu acho que eles não têm que ser tratados como lixo, nas cadeias e na prisão, como todos são. Mas eu acho correto ser tratado como adulto.